E aí pessoal, aqui é a Mi e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo react de uma novelinha de The Sims 4 criada originalmente pela Hetsi. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição pra vocês passarem por lá e se inscreverem também. E parece que hoje a gente vai conseguir ir mais a fundo numa história de uma personagem já icônica para o canal da Hetsi, a Angela. Quem já assistiu a outros vídeos react já sabem de quem eu estou falando. Uma das mulheres mais gordas do mundo. E parece que dessa vez a Angela vai ter o seu final feliz e eu fiquei super curiosa pra descobrir o que é que vai acontecer. Se vocês já querem saber, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e também me sigam no Instagram pra ficarem sempre por dentro de todas as novidades que rolam por aqui. Deixa eu colocar aqui os meus fones de ouvido. E eu sei que nós não estamos tendo vídeo todos os dias, né? 6h30 do Brasil, 9h30 de Portugal, porque nós estamos com as novas políticas do YouTube entrando em vigor a respeito de conteúdo infantil e eu tenho que simplesmente configurar mais de 5 mil vídeos. Então pensem na loucura que a pessoa está por aqui, mas mostrem o apoio, galera. Assistam a todos os vídeos pra aí eu poder continuar produzindo conteúdo pra vocês. Bora então dar um play? Mais um vídeo começando e oh my gosh, o que é isso, gente? Então, pra quem não se recorda, essa é a Angela. Ela é muito amiga do Pedro, que é aquele personagem baixinho, pequenino, sabe? E ela tinha uma filha. Então ela sempre foi taxada de gorda desde que ela era pequena e a filha dela também se tornou obesa e ela não queria deixar que a filha emagrecesse porque já que ela não conseguia, todo mundo tem que ser gordo nessa vida, né? E ela está dizendo assim, ok meninas, estamos de volta para mais um grupo de encontro e pelo visto é um grupo de que? Degustação de bolos? Todo mundo nos odeia. Nós sabemos muito bem disso. Sim, eu concordo. É, ninguém gosta de mim. Ok. Então, depois desse super apoio, só que não, nos vemos na semana que vem. Gente, como assim? Elas têm um grupo de encontro de gordas pra comer e falar mal dos outros, entendeu? Ah, sua balofa! Ei, me deixe em paz, seus pirralhos! Ai, coitada, gente. E daí ela se lembrou de quando ela era criança e sofria por causa da obesidade. Garota nariz de porco e também sofria bullying. Eu já passei por isso, tá? Pode parecer que não, mas eu já contei pra vocês que eu já pesei 140 quilos, então eu entendo muito bem o sofrimento dela. Ela jogou uma moedinha no poço dos desejos e desejou que a vida dela fosse um pouco melhor. E parece aí que ela acordou uma fantasma obesa, que viu que ela precisa cuidar muito mais da saúde dela. É, eu acho que eu vou dar um jeito de ajudá-la pra que ela não fique como eu e não morra por conta da obesidade. Um risco que eu já cheguei a correr. O que será que ela vai fazer? Uau! Parece uma fada! Jogou o pó mágico em cima da Ângela. Será que ela vai acordar toda magra, linda e esbelta? Então, Ângela, aproveite a sua nova vida. A sua nova e melhor vida. Uh, fiquei curiosa, chenta. Olha! Pera lá! A princípio, nada mudou. Ela não teve aí um emagrecimento instantâneo, algo que sabemos que não existe. Mas o que será que ficou diferente na vida da Ângela? Ela acabou de tomar banho e... Oh, eu estou me sentindo tão diferente. Eu estou louca de vontade de ir malhar e fazer academia. Sim, essa é a melhor ideia de todas. Eu preciso ligar para as garotas. Eu não acredito, gente. Ela incutiu na Ângela uma vontade repentina de cuidar de si. Olhem só! O grupo já mudou completamente de perfil. Ao invés de oferecer todos aqueles bolos e delícias gordelícias, ela colocou ali várias saladas. Será que as garotas vão gostar disso? Olha, eu vou dizer para vocês. Esse vídeo aí, ele tem uma grande indireta para mim, tá? Porque vocês sabem, vocês que acompanham o canal, que quando eu cheguei em Portugal, comecei fazendo academia, e fazendo dieta, jejum intermitente, perdi 6 quilos, estava... E agora que eu estou configurando os vídeos antigos, com a nova restrição de se é infantil, se não é infantil, me vendo assim com o rostinho todo magrinho, entendeu? Muito mais magra que agora. Oxe, está fazendo frio lá fora, está chovendo. Cadê o ânimo para ir para a academia? Cancelei, cancelei a academia. O que me resta é a minha bicicleta ergométrica que está lá na sala, e criar vergonha na cara e parar de ficar tomando vinho para me aquecer, entendeu? Parar de ficar comendo pipoca, fazendo sessão cinema, mas, gente, que difícil o que é emagrecer no inverno, quando você tem tanta fome e zero vontade de fazer qualquer coisa, né? Se vocês já passaram por isso, diga aqui nos comentários, compartilha aqui esse sofrimento comigo, vai? Então, olha só. Hoje, nós vamos nos focar em algo maravilhoso. Nossa, saúde! Não, não, como assim? Sim, nós vamos fazer com que isso seja muito divertido. Gente, olhem a empolgação da garota. Eu comprei várias roupas de academia para a gente, e todas elas combinam, e nós vamos começar a fazer exercícios, e seremos muito positivas. E as amigas dela não gostaram muito, não, entendeu? Mas fazer o quê, né? E nós só vamos usar rosa, e vamos malhar todos os dias. A cara de empolgação das meninas. Só que não. E vamos também apoiar umas as outras sempre. O que é isso? Meu Deus! Eu não sei o que ela tentou fazer, gente. Eu não sei se ela está tão empolgada, que ela tentou sair correndo para dentro da academia, de tipo, esperem por mim, e aí vou eu, e acabou caindo da cara na chão, né? E podia ter causado uns danos à calçada, porque fala sério, e não é preconceito, não, nem bullying, porque eu já tive esse peso. Já até quebrei sapato de salto, entendeu? E estou cedo, do que eu estou falando? Ai, ela deve estar a puta da vida. Ah, levantou rindo. Nossa, Angela, você realmente parece diferente. É, gente, eu acho que a positividade dela, e o otimismo, também estão fazendo bem a mim mesma. É tão bom a gente estar ao lado de pessoas positivas, de bem para a vida, que assim, sabe, nos levantam, o nosso astral. Uou! Eu já passei por isso também. Isso parece tão intimidador. Imagina, chegar gordinha numa academia, em que só tem boy, magia, malhado, gente. E a Angela não está nem aí. Está ali andando, na frente de todo mundo. Ei, venham, são apenas pessoas. Vocês vão ficar com medinho de quê, garotas? É a sua primeira vez aqui? É, é sim. É a primeira vez de muitas. Gostei de ver. É isso aí. Começaram a malhar, começaram a correr, a cuidar aí, né, da alimentação, fazer muita malhação, puxar ferro, porque é muito importante fortalecer a musculatura, para perder gordura, para também manter o corpo saudável. E eu acho que, tipo, já deu ali, ó, uma faísca entre os dois. acho que rolou química, a Angela está interessada por um boy magia. E o mais importante de tudo, gente, é que ela está feliz consigo mesma. E foram chamadas para a reunião, em que a amiga, ela simplesmente sucumbiu, né? Ela acabou enfiando o pé na jaca, como a gente chama, sabe? e acabou também admitindo que acha que não consegue seguir esse padrão de vida, porque é muito diferente do que ela é. E eu achei legal que a Angela disse o seguinte, todas nós temos os nossos dias maus, mas nós precisamos continuar tentando e seguindo em frente. vamos lá garotas, vamos arrasar, faça chuva ou faça sol, né? E vocês já podem perceber que elas já começaram aí, ter uma redução de peso. Eu super recomendo exercício físico e reeducação alimentar, para quem pode, para quem não tem problema de saúde. Eu, na minha época dos meus 140 quilos, eu já não podia fazer mais nada, as minhas articulações estavam completamente ferradas, eu tinha problema em tudo que era lugar, fígado, diabetes, hipotiroidismo, tudo que vocês podem imaginar, e simplesmente não conseguia mais malhar, e eu podia tomar um copo de água que engordava. Então, foi muito mais complicado, mas para quem não tem problema de saúde, vai em frente. Não importa quanto tempo leve, meu Deus do céu, gente! Elas conseguiram, porque pode levar anos, né? Mas a gente também leva anos para engordar, então a gente tem que ter paciência para levar anos para emagrecer, algo que eu tenho dificuldade de lidar, mas tudo bem. Uou! Nunca vi essas gatinhas aqui antes, é porque você não enxergou muito bem, entendeu? E não deu valor àquelas pessoas que já estavam perto de você, mas que tinham uma aparência diferente. Garoto! Gente, olhem só como foi que elas ficaram, e ele está dando em cima delas. Ah, eu gosto de outra pessoa, mas eu nunca tive confiança para me declarar. Oh my gosh! Que bonitinha! Ela está mais baixinha que ele, gente! Que gracinha! Uau! Eu vejo vocês depois, meninas! É a oportunidade dela. Já está escolhendo aí uma roupa para o encontro. E não é que os dois saíram juntos. Que legal! E ele sempre deu bola para ela e gostou dela desde o início, independente da aparência física. Olhem só o antes e o depois de cada uma delas, gente. Uma coisa que eu fiquei chocada e que eu não entendi muito bem, o objetivo da Hatsy, mas a gente tem que sempre pensar que isso é uma ficção, que isso é uma história. A Angela, vocês podem observar, que ela aparentava ser uma mulher muito mais velha. Talvez pelos óculos, pelo rosto mais gordinho, e também porque ela tinha uma filha que deveria ter os seus vinte e tantos anos e que não aparece nesse episódio. E que provavelmente esse episódio não é anterior à história da filha, porque na história da filha ela era, sim, gorda. E simplesmente ela emagreceu. E aparentemente ela não só emagreceu, como ela fez uma cirurgia plástica no rosto, porque ela virou outra pessoa. E mega, ultra, jovem. Incapaz de ter uma filha de vinte e tantos anos. Então eu não entendi o objetivo. Gente, olha isso. Ela está sentada em cima de uma pilha de toalhas para poder ficar perto do garoto e beijá-lo. Achei muito legal. Falar sério. Ai, que história linda. Vamos ver o que é que vai acontecer, porque eu acho que vai ter um final feliz, entendeu? Ela está indo para algum lugar, ou voltando de algum lugar. Será que ela está indo para casa? E agora? Você está achando a sua vida melhor? Uou! O que é isso? Foi você. Foi você esse tempo todo? E ela lembrou de quando desejava que a sua vida fosse melhor e agradeceu muito a essa fantasma. camarada. E sim, minha vida está, sim, muito melhor. Que legal, gente. Ai, eu espero que a Ângela volte logo. E eu não estou gostando desse cara me encarando. Esse cara é o Pedro, gente, que também já apareceu em muitas histórias da Hedice. Agora, me escute, grandalhão. A Ângela é a minha melhor amiga. Olha só que bonitinho. Os dois sempre juntos. E eu sempre odiei todos os namorados dela. Realmente, isso é verdade. Ah, eu espero que comigo seja diferente. Meu Deus, o que é isso? A terra tremeu? Você ouviu isso? Ou eu acho que ele está de volta? Quem está de volta? Gente, eu estou achando que a Hedice está fazendo alguma referência àquele bebê gigante, que eu nunca fiz react aqui no canal. Mas tem vídeo no canal dela. É uma história muito bizarra. Não sei se é sobre isso, mas algo eu acho que vai acontecer por aqui. Ai, esse cara é muito estranho. Mas bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje. Ele fala muito sobre a autoestima, a valorização do nosso físico, da nossa saúde e também de sempre seguir em frente para alcançarmos os nossos objetivos. Então, se vocês tiverem gostado, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e continuem acompanhando aí a todos os nossos vídeos. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre e tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau. Tchau.